Olha, gente... o que é que você está falando de um desejo de um carro sujeito bravo não é um lindo senhor gosto por mim com esse nome me deixo do dedo eu lembro de quem? que tu me queiro para dançar é o dia de domingo né o dia de salver O que é isso? 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 O que é? O que é isso?